E os coreanos se impressionaram demais deixando esses comentários. Acho que o vencedor é ele. Ele é genial! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é sobre um assunto muito grande, sobre a eleição para presidente da República do Brasil. Já que a eleição está chegando, as mídias coreanas estão também divulgando notícias do Brasil. E alguns vídeos ficaram populares. Aí achei que poderia falar sobre isso, sobre como as notícias da eleição para presidente da República do Brasil estão aparecendo aqui. E o que os coreanos pensam a respeito disso. Antes de começar, eu tô muito preocupada com esse vídeo sobre a política brasileira. Eu não quero deixar alguém bravo por conta do vídeo. Eu não tenho opinião a favor de nenhum candidato. Tipo, eu não gosto de nenhum candidato. Eu estou acompanhando as notícias da eleição do Brasil, mas mesmo assim, como sou coreana, não conheço muito bem, sei. E não posso falar sobre a política no canal porque eu tenho muito respeito pelo país. Porém, acho que pode ser interessante para vocês saberem o que as mídias falam e o que os coreanos acham da situação, sabe? Então, as notícias falaram que agora, de acordo com os resultados da pesquisa, o Lula tem mais chances de ganhar. E para explicar melhor, eles falam mais sobre as carreiras dos dois candidatos principais, o Lula e o Bolsonaro. Acho que o jornalista trata esse assunto de um jeito muito justo. Nem a favor do Lula ou a do Bolsonaro. Eu achei os comentários dos coreanos interessantes. Algumas pessoas deixaram a sua opinião sobre a eleição. Alguns não gostam do Lula. Eles acham que o Lula não vai conseguir recuperar a economia brasileira, como em 2010. Porque a situação econômica mudou muito no mundo. Tipo, a China perdeu a força de crescimento e tal. E outros não gostam do Bolsonaro. Porque eles acham que o Bolsonaro não fez nada no Brasil. Porque eles acham que o Bolsonaro não fez nada e o Brasil vai piorar. E eles acham que o vento do Bolsonaro marcha para Jesus. É muito estranho. Porque misturar política e religião não é uma boa opção. Aqui acho que vocês também perceberiam. Os coreanos também estão falando que porque eles não gostam de um candidato. Ao invés de gostar, eles não gostam de um candidato. E escreveram os comentários porque um candidato não pode ser presidente agora no Brasil. Ai, Manji. Acho que essa eleição do Brasil está muito parecida com a daqui, em março. Tiveram dois candidatos principais. Um de esquerda e outro de direita. Mas o candidato de direita, Lee Jae-myung, não era muito esquerda pela norma do Brasil. Acho que ele era centro-direita, mais ou menos assim. A Coreia foi totalmente dividida. Muitas pessoas falaram. Eu não quero votar nem esquerda, nem direita. Porque eu não gosto de nenhum dos candidatos. Mas eu preciso votar porque eu tenho um candidato que eu odeio mais. Citação muito parecida, né? Não foi uma eleição de apoio. Foi eleição de ódio. Então, em março, o candidato de direita ganhou por uma margem muito estreita. 0,73%. E um repórter coreano mostrou um comerciante que vende toalhas das fotos dos dois candidatos na venda paulista. Ele tem uma placa chamada Data Toalha, com os números de toalhas vendidas dos dois principais candidatos. Como os apoiadores torcem muito pelos candidatos, eles não param de comprar toalhas para mostrar que o seu candidato preferido tem mais chance de ganhar na eleição. Então, a ideia foi por conta das pessoas que sempre estão perguntando quem vende mais, o Lula ou o Bolsonaro? E os coreanos se impressionaram demais com esse comerciante deixando esses comentários. Acho que o vencedor é ele, o comerciante de toalhas. Ele é genial. De qualquer maneira, eu espero que essa eleição acabe sem problemas ou sem violência. Espero que sim. Na eleição passada, em 2018, eu estava no Brasil. Então, eu também fui a um lugar de votação. E foi uma experiência muito boa. Uma coisa diferente e impressionante é que votar é uma obrigação no Brasil. Quem não votar, paga multa. Aqui na Coreia, a gente não tem multa e cerca de 55% e 60% das pessoas votam. Espero que o Brasil faça a melhor escolha para o país. Eu estou torcendo aqui, rezando aqui. Qual a escolha, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo sem ficar com raiva. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!